Instituições envolvidas na estruturação final do projeto Descarboniza Pará, no governo estadual, participam até o dia 21 deste mês de reuniões técnicas para o alinhamento das propostas que darão base à iniciativa. Um desses encontros ocorreu na manhã desta quarta-feira, entre o governador do estado e o presidente do consórcio da Amazônia Legal, Helder Barbalho, e representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, no Palácio do Governo, em Belém. O Descarboniza Pará é um financiamento aprovado pelo governo federal em outubro de 2022, que prevê a injeção de capital internacional da ordem de 300 milhões de dólares, equivalente a mais de 1,5 bilhão de reais, nos cofres estaduais, para melhorar o desempenho do estado na busca pela neutralidade de emissões de gases de efeito estufa. Temos atuado com o plano de bioeconomia para fortalecer novas vocações econômicas, por isso temos atuado em regularização fundiária para envolver e comprometer aqueles que atuam no uso da terra para o fazer de forma sustentável, de forma correta, de forma legal, por isso implementamos e somos o primeiro estado do Brasil a agir no intuito da implementação da educação ambiental em todas as escolas do estado com currículo educacional, por isso precisamos envolver as nossas crianças e os nossos jovens como emissários desta nova cultura de comportamento e introduzir no meio familiar esta nova visão a partir da mensagem da geração mais nova.